E salve galera da Pá Suave, aqui é o FGB para vocês, mais um vídeo e bom galera, conhecemos o canal RAW, depois dos eventos que explodiram no Backlash, teve retorno para tudo quanto é lado, títulos mudados de mão, novo campeão dos Estados Unidos, novo campeão peso pesado, invasões, retornos, caramba o bagulho foi punk no Backlash, mas se possível já deixa o seu like, já se inscreve no canal, dá aquela vada no like, para a gente poder começar aqui o RAW, E agora nós teremos, nós teremos 4 combates neste Monday Night Raw, começando com Batista vs Jeff Hardy, continuando a sequência da rivalidade entre eles, estão a 1, o Jeff Hardy ganhou no Backlash, E aí depois John Cena vai querer chamar aí o The Rock para tirar satisfação por conta daquele combate, por conta daquela invasão do Goldberg, que voltou ao Monday Night Raw, E aí os novos campeões de duplas do RAW, The Ascension, vamo mano mano, no combate não válido pelo título contra a Kurtz Axel e o Bodalas, o B-Team, E aí depois o The Rock quer falar, vamos ver o que vai acontecer, o The Rock, que vai vir falar com você, integrante do universo da WWE, Aí depois teremos Ember Moon vs Ember Moon e Nia Jax contra Sasha Banks e Bayley, a nova campeã do RAW Ember Moon juntou forças com a Nia Jax contra Sasha Banks e Bayley, E aí no main event, o novo campeão dos Estados Unidos, Kevin Owens, junto de Sami Zayn, vai no mano a mano contra Shinsuke Nakamura, Pra continuar essa rivalidade aí, entre esses dois, no Monday Night Raw, então vamo que vamo, Batista vs Jeff Hardy, Mas se você quiser que continue o universo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, aquele Superman Punch do Namor Reigns, no like, E vamo que vamo, porque o bicho tá pegando no RAW, hein. Vamo galera, Monday Night Raw, após Backlash Pay Per View, e aí vem, aquele equipe, Que perdeu na noite passada, no Backlash, vem pra acertar as contas, que apesar da invasão do Kane, Atrapalha no Jeff Hardy, este homem perdeu aquele duelo, The Animal, Batista, pra continuar essa rivalidade com o Jeff Hardy, Ele pediu o combate, depois que o Pay Per View saiu do ar, Ele pediu aí um combate, por quê, né. Por quê, né. Ele perdeu. Teve a invasão, ele olha pra um lado, olha pro outro, pra ver se o Kane vai aparecer de novo. E também, né, aquela música misteriosa do Kane, de onde é que ele ia vir, se caso ele viesse atacar, tá ligado. Mas de Buenas, deixou os dois aí, haver navios aí no combate, o Jeff Hardy foi mais esperto, pegou e venceu, e aí vem, O vencedor no No Rose Board Match, no Backlash. The Charismatic Enigma, Jeff Hardy! Jeff Hardy vindo em direção ao ringue, ele que venceu aquele duelo no No Rose Board, aquele Pay Per View que deu duas horas de Pay Per View, E o Batista não quer saber. E o Batista vai pra cima, o Jeff Hardy tá fazendo sua entrada aí. E o Batista vai pra cima, o Jeff Hardy, nossa, braço de ferro. E o Batista vai pra cima, o Jeff Hardy, o Jeff Hardy consegue reverter. Erguendo aí o Batista, agora o Jeff Hardy parte pra cima, começa pegando fogo no Mandanetro. Teremos o próximo Pay Per View da WWE já confirmado a volta do WWE No Way Out. A maioria dos combates, alguns combates já confirmados, as revanches. Torcida gritando Batista, Batista, teremos Steel Cage Match. Só pra dar um gostinho, alguns dos combates serão Steel Cage, como por exemplo, alguns no SmackDown, né, porque alguns no Raw ainda não foram confirmados. Tipo, esse combate aí, se essa rivalidade continuar, teremos, quem sabe, um Steel Cage Match entre esses dois aí, né. Mas, vamos ver. E aí, começa o combate. O pagodeiro começou o combate, o Jeff Hardy vai pra cima. Os dois aí surtindo os efeitos daquele combate no Pay Per View. A tal invasão do Kenny, que ninguém até sabe por que que ele veio, o motivo por que que ele veio. Deixou tanto o Batista quanto o Jeff Hardy atordoados. Um, dois e o Kick Out. E ele pega o Jeff Hardy, joga lá. Passou no vazio, voltou. Tentou erguer a Tomek Drop. E aí vai Jeff Hardy, bota o Batista pra fora. Botou o Animal pra fora. Olha o Jeff Hardy, venceu o duelo. No, no Backlash, né. E agora tá com tudo. O Batista aí sentindo. O juiz conta, mas o Batista sente as dores do Pay Per View, que foi na noite passada, né. Vamos na cara. Tentou jogar aí o Jeff Hardy pra fora. Suplê! Opa! Olha a música de novo. E lá veio o Kane! E lá veio o Kane! Olha o Kane! Torcida grita Batista. Batista, o Jeff Hardy aproveita. Twist, chefe! Um, dois. E o dois e meio. E o Batista... Ah, o Kane tá ali ainda? O Kane tá ali ainda, hein. O Kane tá ali fora ainda, hein. Tá ali fora ainda, hein. Olha ele ali, ó. Jeff Hardy dá a cabeçada. Jeff Hardy vai... E ataca o juiz. E ataca o juiz. E aí o Kane vai pra cima do Jeff Hardy. Quer dizer, o... O Jeff Hardy vai pra cima do Kane, né. Kane ali parado. Sem poder fazer nada. Kane ali parado, olhando. E aí o Batista, que foi prejudicado agora. O Jeff Hardy aproveita, né. Aproveita pra tentar vencer o combate no Raw. Ih, já não deu certo. Muito velado em cima dele. Vai tentando aí o Jeff Hardy. Vai tentando aí o Jeff Hardy. Partiu pra cima no Moonsault. Agora é hora pra vencer. Pra botar 2x1. 1, 2 e o Kick Out. Vai Jeff Hardy. Vai Jeff Hardy. Aproveita. Twist of Fate. Twist of Fate. Agora é a hora. 1, 2. E o Kick Out. Jeff Hardy tenta fechar o combate, mas não tá dando certo. Ele tenta subir. Lá vai ele pro voo do Anjo. Tui! Santo Bom! 1, 2. Ih, 2 e meio. Agora que é o Batista que reverte as coisas. Agora é o Batista que tá revertendo as coisas. O Jeff Hardy tenta. O Jeff Hardy tenta. Joga pra fora. O Kenny tá ali fora, hein? O Kenny tá ali fora. Joga pra lá. Waking Ball. Kenny tá ali fora. Parado. Kenny tá ali. Pessoal tudo parado ali. Desconto. O Jeff Hardy vai lá e joga ali do lado de fora. O Jeff Hardy tá na dele. Kenny tá paradão ali. E aí? Kenny voltou. Kenny voltou lá no Backlash. Totalmente atordoado, ó. Nossa. Os dois aí surtindo os efeitos do pay-per-view. Batista vai pra cima. Nossa! Powerball! Na verdade, braço de ferro em cima. Nossa! Jeff Hardy, ele aproveita a jogada na mureta. Jogado na mureta. Olha, o Batista aproveita. Bota o Jeff Hardy no ringue, hein? O Kenny ainda tá lá fora. Toma. Toma. Se o Kenny quiser ajudar um dos dois, eu não sei. Puh! Dois! Jeff Hardy kick-out. Jeff Hardy kick-out. Jeff Hardy kick-out. Dumb by Batista. E aí vai. Soco no Batista. Lá vai ele, Marreta. Marretada em cima do Batista. Um. Dois. E o kick-out. Filha da mãe, ele levantou, safada. Roma. Roma na cara. Soco na cara. Se o Jeff Hardy é um olho aqui, um olho ali, hein? É um olho aqui, um olho ali. Ele faz a taunt dele. Olha pro Batista. Lá vai ele. Reverteu ali o Batista. Reverteu ali o Batista. Spear. Spear. Spear by Batista. Uh. E o kick-out. E o kick-out. Agora é hora, hein? Agora é hora, hein? É agora é a hora. É agora é a hora. Agora é a hora. Opa! Agora é a hora. Ergueu. Batista. 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 Um. Um. Dois. Dois. Três. The Animal. Dafeita. Jeff Hardy. On Monday Night Raw. É, rapaz. Foi atrapalhado. Foi meio que atordoado ali. Porque naquela hora o Jeff Hardy tava no chão. Batista foi lá e conseguiu ganhar. Olha ali o Kenny, ó. Ele falou assim. Valeu, falou. Kenny só ficou de zóia ali. Que que ele veio fazer no Raw? Olha, ó. Swanton Bomb. E aí o Batista. Alavanca 2x1 nessa rivalidade entre eles, hein. Segunda vitória no Raw. Do The Animal. Ele só perdeu em pay per view. Só perdeu pro Backlash. Então. Vamos ver agora o que vai acontecer. E o Kenny já zarpou dali, pelo jeito. Ah, não. Ele tá ali, hein. Ele tá ali, rapaz. Batista ali comemorando. O Kenny ali fora. E aí ele fala. O Batista ganhou. Mas beleza, né. Vamos ver o que o Kenny tem a ver com essa rivalidade entre esses dois. Vamos continuar o nosso Monday Night Raw. Bom, galera. Aí está o ex-campeão peso pesado. E ele ia falando pro torcedor. Vocês viram. Vocês viram. Ex-campeão peso pesado. O John Cena. Que foi atrapalhado pelo Goldberg. Na noite passada. E aí ele perdeu o título peso pesado. Vocês sabem porque eu estou aqui. Vocês sabem o que aconteceu. Era para ser um combate de eras. Era para ser o melhor combate no pay per view. Só que vocês viram. O Goldberg invadiu o pay per view. Backlash. E me tirou a chance de vencer o Rock. Vocês viram isso. Não viram? Com certeza foi obra do The Rock. Então. Eu não quero saber. Qual o motivo. Eu não quero saber. Quem que inventou essa. Então. Goldberg. Vem até aqui no ring. Para que eu possa. Olhar você. Olho no olho. E saber o porquê dessa invasão. Em cima de mim. No Backlash. O que você quer comigo? Vem aqui. E aí vem. The former World Heavyweight Champion. Dono da maior streak. Na WCW. 173-0. Na Fórmula WCW Champion. E aí o Goldberg dando risada. Você perdeu. Você perdeu. E aí vem. Goldberg. Retornou no último Backlash. Você é patético, né? Você realmente acha. Que eu te ataquei sem motivo nenhum. Sério. Sério. Você acha que as minhas 173 vitórias. Não darei nada. Sério. Lembra que eu bati o Undertaker no ano passado, né? Então eu estou aqui por conta de você. John Cena. Eu quero colocar você. No meu hall da door. Eu não sei o que você está pensando. Eu não sei. O que que eu tenho a ver com esse duelo seu. Com essas suas streaks. Mas beleza. Vamos fazer então. O que o universo da WWE quer. Você está querendo um duelo, é? Boa adivinhação para você. Eu perdi o título no peso pesado na noite passada. Então, meu filho. Aguenta. Eu não estou aqui pelo título peso pesado. Para mim, pouco importa quem ganhasse ontem. Eu estou aqui porque estou vendo que a WWE está necessitando de um verdadeiro lutador. De um verdadeiro campeão que esteja aqui lutando por esse povo. Você fala como se fosse lenda anos e anos aqui nessa companhia. Mas eu estive anos e anos nessa companhia. Ganhei títulos. Além de ganhar títulos, trouxe alegria para esse pessoal. Para esse público. Fiz coisas que você nunca faria nessa companhia. Blá, blá, blá. Aqui um segredo. Você não é bom o bastante. Nunca foi bom o bastante. Bom, eu acho que vou ter que dar um chute no traseiro de alguém para mandar ele calar a boca. Então, o que você acha no No Way Out? A gente resolveu isso daí, então. Já que você está ainda com dúvida. O que você acha no No Way Out? A gente resolveu essa parada. O que você acha? Eu não vou ter nenhum problema ao chutar o seu traseiro. Como eu fiz com o Brock Lesnar quando ele voltou. Posso ter sangrado. Posso ter quebrado meu braço. Mas eu posso fazer com que você tenha se arrependido de voltar a essa companhia. Acho que uns 12, 13 anos depois de que você entrou de novo e perdeu seu título mundial. Depois, vou explicar para você o tipo da luta no Raw antes do pay-per-view. Cuidado com suas costas, senhor John Cena. Porque você pode ser atacado quando menos esperar. Escute esse aviso. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha isso. Os dois aí se olhando. Do John Cena e Goldberg. Então teremos combate no No Way Out. A certeza é que tipo de combate teremos lá. Até lá a gente vai ficar sabendo, hein. Bom, galera, de volta ao Monday Night Raw depois dessa promo entre John Cena e Goldberg. E aí, vem... Curtis Axel e Bo Dallas, o B.T. E aí, vem aí para enfrentar os novos campeões das duplas do Monday Night Raw, o The Ascension, que venceram o Bullet Club no Backlash Pay-Per-View. Vamos que vamos, então. Vamos para o duelo. E aí, vem... O New Raw Tag Team Champions. Eles enfrentaram e venceram o Bullet Club. Foram atacados, mas conseguiram sair com a vitória. Connor e Victor em The Ascension. Connor e Victor aí vêm em direção ao ringue. Eles ainda estão em rivalidade com o Bullet Club. Vamos esperar agora se teremos a revanche no No Way Out Pay-Per-View. Eles fazendo a entrada deles, Connor e Victor. É The Ascension. Beleza. The Raw Tag Team Champions. Corta e execução de um lado. Connor de outro. Bora que bora. Está valendo. Combate que não vale pelo título. É só um combatezinho só para dar migué. Vamos embora. Soca para a Lemming. Se voltou, olha aquilo. Sideslam. Vamos. Tentou ali o braço de ferro. Errou ali o Connor. Agora errou ali quem foi o Curtis Axel. Errou de novo ali o Connor. Foi para o Power Slam em cima do Curtis Axel. E ele vai para cima. Reverdeu-lhe ali o Curtis Axel. Vai para agora ou vai para cima o Goldberg. O Goldberg não. O Connor. Tuvelada. Tuvelada. Mais uma com tuvelada em cima do Curtis Axel. Jogado pra lá, tomou distância, voltou Opa! Bad little belly suplex Curtis Axel ali, tá vendo que tá difícil O braço de ferro em cima dele E aí ele fazendo E aí o Boa Dallas vem pra cima No braço de ferro E aí o Boa Dallas vem louco Porque o Curtis Axel levou-lhe um cacete até agora E aí ele vai pro Pio, Boa Dallas E o kick out, vai Conor Joga pra lá, topa de cabeça E o Conor tá chamando, vamos! Torcida aí animada com os The Ascension E aí ele vai pra cima do Boa Dallas Power slam em cima deles Ui, o kick out, o juiz demora pra fazer contágio O juiz demora pra fazer contágio Toma! Conor ali Toma, toma Toma na cara Nossa Acabando com o bitinho ali Joga pra lá E aí o Curtis Axel tenta entrar pra impedir o tag no The Ascension Jogado na cara Boa Dallas Paulada nas costas Chute no Boa Dallas Chute no Boa Dallas Uh Oh, o kick out, vai Boa Dallas Filha da mãe Toma, o Easy Gator Toma Toma Toma, toma Uh, toma Toma Uh, toma Olha o combo do Victor, rapaz Olha o combo do Victor Cabeçada na goela Arm lock by Victor Nossa Que chute em cima do Dallas Vai pra cima os campeões Os campeões mostrando respeito Slum em cima de Boa Dallas Uh Pois é o kick out vai Boa Dallas Toma Ih Levantou que nem o touro malandro Sai Filha da mãe Nossa Running near lá Daniel Bryan Um E o Curtis Axon salva o combate Belly to belly suplex By Victor Quer dizer By Connor Errei o nome dos caras aqui Pô Oh Neckbreaker Como é que o Boa Dallas Tá com 92% de coisa Eu não sei Uppercut By Victor Zaga pra lá Passou no vazio Passou de novo Toma ali a joelhada Não consegui Zaga pra lá Power Bom Na verdade Spine Buster né Spine Buster By Bo Dallas Filho da mãe Bo Dazzler Ixi Ferrou 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 pro Victor Ferrou pro Victor Opa Pilantra 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 Seu pilantrinha Safado Vem cá Vamos fazer Vamos acabar com isso Vamos acabar com isso Vamos Vamos acabar com isso Vamos lá E aí véi E aí véi Um golpe que eles venceram o título The Fall of Men The Fall of Men Um Eu tentei até atacar o Curtis Axel ali mas não deu certo né Ataquei com o Victor Vitória dos campeões do Raw The Ascension The Ascension wins O retorno e a conquista dos Raw Tag Team Championships no Backlash Bom vamos seguir pro Raw aqui Bom galera aí está o novo campeão peso pesado do Monday Night Raw The Raw Que veio conversar com você integrante do universo da WWE sobre o combate dele no Backlash Hey WWE Universe vocês sabem o que aconteceu aquela noite Vocês sabem que eu não tenho nada a ver com aquele ataque do Gover em cima do John Cena Publicamente eu achei que o Gover fosse me atacar porque eu já enfrentei ele no passado Mas né Ele veio atacar o Cena Vocês viram lá o que aconteceu Então terei que Pelas contas terei que arranjar um novo desafiante aí pelo meu título peso pesado É ele falando da tal rivalidade entre Gover e John Cena que se formou na promo né E agora estou em busca de um novo desafiante ao título peso pesado Já que ele veio defendendo desde o ano passado contra Undertaker e Conta Sting Eu participei daquele Armageddon Hell in a Cell na Orson Mania Foi muito triste pra mim não sobreviver àquele Armageddon Mas Eu consegui retomar a rota pelo título mundial E agora quero defender esse título como um campeão legítimo Quero continuar a ser o campeão The People's Champion O campeão de vocês Opa The Rock aí intimando qualquer um que esteja no backstage Desafiando pelo título peso pesado E aí vem Ele falou música diferente né Aquele que estava na Battle Royale no Raw antes do Pay Per View Ele foi derrotado mas Agora que o John Cena saiu da rota Ele pode entrar Finn Balor The Former Universal Champion Ele aplaudindo o público A pautinho no The Rock Bom E aí campeão Parece que fui chamado naquele backstage Então deixe-me apresentar Eu sou o The Demon Finn Balor Ex-campeão da NXT Ex-campeão Hardcore Ex-campeão Universal Então Já que eu Depois daquele fuso E todo que teve ontem Eu estou aqui para aceitar o desafio Sim Eu te conheço Finn Balor Eu sei O que você fez Toda aquela coisa Do The Club Toda aquela coisa Com o AJ Com o Conraderson e o Luke Ellos Falando nisso Seus companheiros perderam o título de duplas né Na noite passada Mas enfim Eu estava aqui procurando um desafiante Parece que eu encontrei Então Vou dar esse desafio a você Será uma honra desafiar Uma lenda como o The Rock E também depois daquele combate de ontem Que eu assisti Eu estava no backstage assistindo Além de torcer para os meus amigos Que infelizmente não venceram Mas enfim Fida que segue Eu aceito lutar Vai ser uma honra lutar contra você Vamos ver agora Uma lenda contra um super astro que veio lá da escolinha lá do NXT E vai ser também uma honra enfrentar você que veio lá do Japão Eita Fribello da Lelia ia falar E aí o The Rock quis falar Mas Já vou dizendo que Não vai ser fácil no No Way Out Que eu já sei que não vai ser fácil Vai ser Porque Eu não preciso ser lenda Não preciso ser O campeão do povo Eu não preciso ser igual a você Não preciso ser astro de Hollywood Para Lutar contra você E quem sabe Te bater no No Way Out Então o que nós vamos fazer? Que tal um Steel Kid Match? O que você acha? Steel Kid Match? Hum Boa luta hein garoto Boa luta hein garoto audacioso Mas eu te aviso hein Vai ser muito mais Difícil bater a mim Que nem o John Cena tentou fazer No Backlash ontem Eu sei que teve uma invasão e tudo Mas né Eu aviso Vou trazer toda a experiência Que eu tenho contra você Mal posso esperar Para enfrentar uma lenda contra você E mal posso esperar Para chutar o seu traseiro E já aviso que No Backlash No No Way Out Próximo pay per view da WWE Que será em Chicago Não vai ter caminho Para o People's Champion Não vai ter People's Champion Para contar a história No No Way Out O The Demon Vai sair com o título mundial Então me façam Por favor No No Way Out Não me implore Para parar de bater em você E não me implore Para Te dar uma chance De sobrevivência Dentro daquela Jaula de aço Porque Eu tenho experiência Com esse tipo de combate E posso muito bem saber Que eu vou bater você Bom Tá feito aí o desafio No No Way Out Pay per view The Rock Vai enfrentar o The Demon Finn Balor Valendo título mundial Peso pesado Já que o John Cena Vazou da rota Pelo título Então Vamos que vamos aí Vamos esperar aí As outras semanas Vamos esperar aí Essa semana E mais as duas Para a gente ver O que vai acontecer Nos outros combates Beleza? Bom galera De volta ao Raw Depois dessa promo Numa rivalidade Entre The Rock E Finn Balor E aí vem The New Raw Women's Champion Ela Simplesmente Acabou Com a Alexa Bliss No Pay per view E aí vem Congestada A sua vingança A nova Campeã Feminina Do Raw Ember Moon Ember Moon Nova campeã Do Raw Vindo em direção Ao ringue Ember Moon aí Fazendo a sua entrada Ela que vai Num combate de duplas Com Nia Jax Frente A Sasha Banks E Bayley Mer Moon aí Fazendo a sua entrada Falando Eu bati a campeã Eu sou a nova Campeã do Raw E aí vem A parceira dela Da Nia Jax Da Nia Jax Da former Raw Women's Champion Nosso universo Pelo que eu me lembro E aí vem D-Boss The former Raw Women's Champion Sasha Banks Sasha Banks Sasha Banks é ex-campeão do Raw Vindo em direção ao ringue Estava desaparecida Na nossa primeira semana Do nosso universo Mas Nas primeiras semanas Né mas Estamos de vuelta E aí vem A esse campeão Do NXT Meio que a Bayley Fazendo a sua estreia No nosso universo Ela que fez um combate Com a Sasha Banks Daquele NXT TakeOver Que moleque Moleque Isso é louco Bom Bora que bora Pro duelo Então Combate de duplas No Manorator Raw Ember Mu e Nia Jax Contra Sasha Banks E Bayley Bora que bora Pro duelo E aí Ember Mu Já tenta partir Pra cima Da Sasha Banks Mas toma o contra-golpe Ali Mas de Buenas Vai Toma o duelo Toma Toma Ember Mu Vai pra cima Toma outra vez O contra-golpe Joga pra lá Passou no vazio Voltou Drop Fazendo ali A jogada Frente A ex-campeã Do NXT A Sasha Banks O que que vai fazer Tomou distância Opa DDT Direitinho ali Meio que um facebuster Ali da Ember Um Um E o kick-out Pra Sasha Banks Toma na cara Fazer a Fazer Exagerando os tag teams Aqui Filha da mãe Jogando o lado errado Joelhada Joelhada Gente Em cima Em cima do rolê Filha da mãe Cabeça Vai meter a cabeça Lá longe Moleque E aí faz o tag com a Nia Jax A Nia Jax Que no Raw Antes do Pay Per View Destruiu a Alexa Bliss E aí só amaciou a carne Pra Ember Mu Fazer a Jogadinha Lá na No Pay Per View Foi o combate De igual pra igual Contra Alexa Bliss Toma Toma na cara Toma na cara Nossa senhora A coisa E o juiz salvando a gente Filha da mãe Ah Ela fez o tag com a Bayley E aí ela fez o tag com a Bayley Dá uma bugada Monstra Vai fazer voar Dupla Cotovelada É A Bayley vai pra cima Da Nia Jax Dos tempos Do NXT A Bayley fazendo assim Sua estreia Se não me engano Nosso universo Do 2K16 Pelo que eu me lembro A Bayley fazendo a sua estreia No main roster Nossa E a Nia Jax Vai pra cima Nossa No nariz Nossa senhora Pisão E ela vai pra cima Nossa A Nia Jax Vai pra cima Da Bayley Sem mostrar piedade nenhuma Joga pra lá Mint Nossa Luta Express A Laira Olha só Toma Toma Em cima Da Bayley Joga pra Lament Voltou pra mim Opa Armidral A Nia Jax Mostrando força Mostrando exilidade Também Nossa Mas beleza Vai fazer o tag com a campeã E aí volta a campeã Emberum Fazendo os trabalhos De tag team Joga pra lá Aqui o voo Minha Nossa senhora Mas o que vai fazer a Nia Jax Vai pra cima Da Sasha Banks E Neck Breaker Em cima da Sasha Banks Nossa E aí Emberum fazendo os trabalhos Lá dentro E a Sasha Banks Invertendo Um Kick out By Bayley Nossa A Nia Jax Ali destruindo A Sasha Banks Do lado de fora Toma Toma na cara Toma na cara Joga pra lá E voltou pra mim Uau Fazer aqui o esquema Opa Reverteu não Fica deitada A Rican again A Sasha Banks Foi pro Kiabo ali Ela pede ali O tag Emberum Tem que impedir Nada feito Dessa vez Toma a cotovelada Só que ela é voo Hurricana Da Sasha Banks Entrou inteira No combate Parece que não sentiu Nada do que levou Da Nia Jax Filha da mãe O que você vai fazer Neck Breaker By Sasha Banks Sasha Banks Aí fazendo Olé Opa Filha da mãe Ajoelhada O que você vai fazer O louco O que você vai fazer Butterfly Suplam E o Hope Break Em cima dela Vem cá Zaga lá Fazer um esqueminha aqui Fazer um esquema aqui Dos tag teams Fazer um esquema aqui Do tag team Zaga vai lá Mente Você voltou Opa Opa Filha da mãe A Belly Germany Suplex em cima Da campeã lá fora Olha Olha a Nia Jax Gorilla Slam Caramba Véi Bugou essa porcaria Meu Deus Pega bem ele Cacete Back suplex Um Dois Sasha Banks Ali Taca o baguinha ali Stunner Stunner No lado de fora O que vai fazer Toma E a Nia Jax Também E a Nia Jax Também E a Nia Jax Também Power Slam De um lado Pro outro Leg Draw Filha da mãe Kataguruma Um Dois E o que Toma cuidado Aqui Toma cuidado Aqui E reverteu Filha da mãe Nossa Fez a jogada Do joelho Ali Joga pra lá Vai fazer o Tec Será Vai fazer o Tec Será Tentou ajoelhada Nada feito Godzilla Em cima dela É o Godzilla É o Godzilla Um Dois Sasha Banks Que que é Caraca Véi Caraca Véi Meu Deus do céu Que combate Que isso Que que tá Acontecendo Aqui Vamos lá Vamos de novo Vamos de novo Que o esquema Não deu certo Joga pra lá Voltou Toma Não Burra Burra O que que vai fazer O que que vai fazer Toma na cara Vai 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 Um Ah Cê tá De sacanagem Cê tá De sacanagem Não Não vem Não Nem vem Vamos lá Um Dois Bailey Kick Out Bailey Kick Out Filha Da Mãe Ixi Levantou Que nem a Louca Sai Sai Filha Da Mãe Toma na Cara Filha Da Mãe Reverteu O bagulho Mas que Coisa Sai Opa Parece que eu reverti algum signatura Parece que eu reverti o signatura Toma Toma na cara Eta Nossa O que fez a Embermum O que que fez ali a Embermum Moleque Nossa She's on a fire Opa Reverteu de novo Reverteu de novo Americana Reverteu de novo Me respeita Respect me Lá vai ela Joelhada em cima dela Poma na cara Bota aqui Bota aqui Cadê o signatura Oh meu Deus do céu Que eu não consigo nunca aplicar Zaga pra lá Mente se voltou Filha da mãe Reverteu Por isso que eu não usei Nossa É banda É banda É banda Fio É banda Olha lá Mortal Kombat Ai O que 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 ia fazer O que 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 ia fazer Nossa 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 Agora é hora Agora é hora Agora é hora Charged finisher Agora é hora Pera aí Deixa eu pegar aqui a Nia Jax Não Sai daí Nia Jax Sai daí Nia Jax Stunner Stunner Uh Dois Caraca Sasha Banks conseguiu salvar essa pilantra Conseguiu salvar essa pilantra Toma Vou pegar aqui Pega ela Isso Nossa senhora Que confusão Come on Amber Come on Amber Come on Faz lupi desgraça Ah cacete Um Dois Três Três Que confusão No Raw Vitória de Amber Moon E Nia Jax E aí vitória Da possível nova stable Do Mother Earth Vitória das duplas Vitória das duas Até agora não teve a aparição da Alexa Bliss Mas tudo bem Vamos continuar o Monday Night Raw Bom galera Agora é o main event do Monday Night Raw Pra continuar a rivalidade E aí vem o ex campeão dos Estados Unidos da América O mítico Shinsuke Nakamura Vai no Manamano contra Kevin Owens no Monday Night Raw Kevin Owens que venceu ele naquele combate mítico No Stream Rose No Stream Rose Não Eu tô com o Stream Rose na cabeça aí No Backlash Pay Per View E já está confirmada a revanche deles Pro No Way Out Vai ser um Iron Man Match No caso lá O Kevin Owens ganhou de 2x1 Foi um 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 combate de tirar o fôlego Teve Flash Teve Slam Joelhada na cara Power Bomb Package para o Driver Power Bomb na mesa Lá perto do público Se é louco E aí vem O novo United States Champion Acompanhado por O Semizem Kevin Owens Kevin Owens vindo em direção ao ringue Kevin Owens aí orgulhoso pela sua vitória Você viu Você viu Você viu Vamos lá então Mano a mano Não vale pelo título Mas é um mano a mano Para continuar a rivalidade Pagodeiro está lá Está valendo X Kenakamura Versus Kevin Owens On Monday Night Eita nóis O bichinho foi rápido Olé Passou o olé Passou o olé De novo O que está acontecendo Bicinho Toma Ó Ali Power Bomb Em cima do Kevin Owens Tentava ali no Chain Wrestling Lindo a feita X Kenakamura Sentindo os golpes Daquele combate Foi marretada Foi bastão de baseball Foi cadeirada Foi Power Bomb Chute Pontapé Power Bomb Em cima da mesa Dois packets Dois packets Power Bomb Que o Kevin Owens Aplicou em cima da mesa Mas tudo bem né E o X Que vai pra cima O X Que ficou brabo Que falou assim Eu vou te vencer E vou te zoar Mas quem venceu Mas quem venceu Mas quem venceu foi o Owens né Joelhada nas costas E o Semizem Olha o Semizem Atrapalhando a parada Dragon Sleeper Dragon Sleeper By Kevin Owens E o X Que vai pra cima Joga pra lá E voltou Scoop Slam Scoop Slam E aí ele vai pra cima Opa Tentei atacar ali o Semizem Mas bugou tudo Mas bugou tudo Opa Vai pra cima E o X Que vai pra cima Dando socos no vazio Toma Olha o combo Olha o combo Minha gente Olha o combo Moleque Joga pra lá Ajoelhada Em cima Outra ajoelhada Monday Night Raw Goldberg vs. John Cena Nakamura vs. Kevin Owens The Rocky vs. Finn Balor Caraca véi Só rivalidade de pontos Puta Nesse rolê E aí vai Shitsuke Nem fez Caiu Nem fez Caiu Pra cima Vai pagodeiro E o que que a Picho pagodeiro Demora demais E ele vai pra cima E ele vai pra cima Fez ali a chave Vai fazer a chave ali em cima do Kevin Owens Vai fazer ali nas pernas do Kevin Owens Vai fazer ali nas pernas do Kevin Owens Toma na cara Toma na cara Tapa no peito Toma na cara Signature Ele vai pra lá e pra cá Joga pra lá e pra cá Joga pra cá Joga pra lá Joga pra lá Para fora Joga pra lá Exatamente Botou outro Scoop Slam Ah Kevin Owens Caraca Travou tudo Piscou tudo Aqui a tela E eu tomei um Splash Tomei um Suplex Aqui Fio Sacanagem Nossa Ó Fez aliada Lá vai Nossa Minha Nossa O Shinsuke Bem melhor do que tava naquele combate Um Dois E o Kevin Owens Que calma Um Dois E o Kikar Again Shinsuke precisa vencer O Shinsuke precisa vencer o combate Precisa vencer o combate E ele chama o público E ele chama O torcedor tá à loucura no Raw Tuvelada Um Dois No juiz Filho da mãe O Shinsuke Nakamura ia ganhar do Owens O CMZ puxou o juiz ali aos 48 No instante final Filha da mãe do Do CMZ Kevin Owens ali não consegue reagir Kevin Owens ali não consegue reagir em nada E aí lá vai ele Invertei Desculpa Desculpa Não Shinsuke Nakamura tá que tá hein Shinsuke Nakamura tá que tá hein Uai Opa Saiu Saiu Foi andar Foi respirar um pouquinho ali o Kevin Owens Ih Nem vem Nem vem seu babaca Nem vem Foi tentar ele pegar um taco de beisebol não deu certo Nem vem Chute Kinshasa O CMZ de costas Um Dois E o que que a hora que é O CMZ Seu pilantra CMZ Seu pilantra E Dragon Suplex Tá tendo que lutar dois contra um aí o Shinsuke Tá tendo que lutar dois contra um aí o Shinsuke Lá vai Nakamura Lá vai Nossa senhora Subiu Pegou O que que ele vai fazer Botou nos ombros Falcon Arrow Falcon Arrow Sensacional do Shinsuke Um Dois E o que que a hora que é no Bayou E o que que a hora que é no Bayou E o Coisa Juiz ali tirou Tirou ali a proteção E ó Vai Outro chute na cara Outro chute na cara Opa O CMZ foi expulso O Shinsuke tava lá na contagem CMZ tá ali CMZ tá ali Mas o Agora que o pagodeiro foi expulsar ali do combate Então vamos Um Dois Dois e meio de novo Não tá dando certo Kevin Owens kick out Filha da mãe Toma Toma Filha da mãe reverteu aqui a parada Toma Toma Joga lá Ajoelhada em cima dele E a lá Powerball Forçando ali o braço Forçando ali no Chain Wrestling Forçando ali no Chain Wrestling Quem será que vai ganhar primeiro Ganhou-lhe o Kevin Owens Ganhou-lhe o Kevin Owens Velada em cima do Shinsuke Olha o soco Tem que tomar cuidado que ele tá com o finisher Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado que ele tá com o finisher Girou O Inverteiro Scoop Slam Inverteiro Scoop Slam Agora é hora Agora é hora do fight Agora é hora Opa Agora ferrou Agora ferrou Revertido os pilantra Revertido pilantra Vamos na cara Jogado pra lá E vai a enjoelhada de novo Filha da mãe reverteu Toma ali a enjoelhada Agora é hora hein Agora é hora do Shinsuke Agora é hora do Shinsuke Vai sober o Shinsuke Lá vai ele Tuvelada Um Dois Ih Quase velho Quase Dois e meio Agora conseguiu o Signature de novo Tem que tomar cuidado pra ele não reverter a parada Lá vai ele de novo Inverteiro Scoop Slam Inverteiro Scoop Slam Agora é hora Agora é hora moleque Agora é hora de tomar na cara Agora é hora de tomar na cara Quase Tchaça Olha só E o no nariz do Kevin Owens No nariz do Kevin Owens Um Dois Um Três Confiante de que poderá reverter o título Reverter No No Way Out Vitória de Shinsuke Nakamura E no No Way Out Será um Iron Man Match Não sei quantos minutos Talvez 15 Talvez 30 Mas teremos um Iron Man Match Shinsuke Nakamura versus Kevin Owens Valendo o título dos Estados Unidos da América Mas bem buenas né Vamos lá E aí vitória De Shinsuke Nakamura Opa E ele vai atrás do Kevin Owens Pra tirar a satisfação né Pra se tirar a satisfação Como o CB Zen Foi expulso Durante o combate Então ele pode partir pra cima Que nem louco E ele vai partir pra cima Do atual campeão Lá vai ele Suplex No caso o Scoop Slam Invertido E agora é hora hein E agora é hora hein Kinshasa Mandando o recado No No Way Out I will be the champion again E nós vamos ficando por aqui Fabinho aí que é o nome do canal Fabinho Gamer Você fala Fabinho Gamer BR Ô meu Deus do céu Nova geração Nova geração Acorde Fabinho aí que é o nome do canal FGBR Play Agradeço a companhia No Monday Night Raw Valeu até a próxima W W E aí